Seu primeiro, eu não fui nem o mais especial Na sua lista de ex, eu tô lá pro final Eu nunca fui o preferido da sua mãe Pra suas amigas fui o que menos prestou Mas de uma coisa você não tem o ar pra reclamar de nós dois Encaixava, eu e você sem roupa E a parte que não combinava, a gente compensava em outra Encaixava, era sob medida Típico caso de pessoa, que se dá bem na cama e não na vida Isso é Pedro e Butini Eu nunca fui o preferido da sua mãe Pra suas amigas fui o que menos prestou Mas de uma coisa você não tem o ar pra reclamar de nós dois Encaixava, eu e você sem roupa E a parte que não combinava, a gente compensava em outra Encaixava, era sob medida Típico caso de pessoa, que se dá bem na cama e não na vida Encaixava, eu e você sem roupa E a parte que não combinava, a gente compensava em outra Encaixava, era sob medida Típico caso de pessoa, que se dá bem na cama e não na vida Encaixava, era sob medida Encaixava, era sob medida E a parte que não combinava, se dá bem na cama e não na vida